Olá amigos que acompanha aqui o canal TV Esperando Paraná e TV Monte Alegre. Olha eu vou mostrar para vocês como que tá a praça Pedro Cortez, uma praça muito bem cuidada, as árvores que já foi plantado aqui já tá crescendo, tem alguns que já tá até dando sombra, quero ver se a bateria do celular vai aguentar me postar tudo aqui pra vocês e você que não é inscrito se inscreva, deixa o comentário, dá o joinha e vamos lá para o vídeo. Ali é o lago, tem gente pescando até inclusive, vou descer aqui ó. Depois de muitos dias de chuva, hoje o sol tá gostoso, é um clima excelente, não tá muito calor, tá ventando, olha vocês verem uns galhos nas folhas das árvores, hoje tá delicioso. Tem um vídeo no canal que gravei esse tempo atrás que essas árvores eram bem pequenininhas, agora já cresceu, tem gente pescando. Essa é a Praça Pastor Pedro Cortez, ele que é o pioneiro da igreja O Brasil para Cristo aqui em nossa cidade. Foi feita essa praça, colocado seu nome em homenagem a ele. Olha o sol, olha o sol aí que tá. O sol tá brilhando, olha a piazadinha tão pescando, mas... Olha aí, aqui cobriu de vegetação né, vegetação aquática em cima da represinha. E lembrando que essas águas, é água que brota aqui mesmo, é água natural. Aproveitaram aqui um espaço aqui, que tinha já uma vertenta nascente, e fizeram essa represa. Agora pede eucalipto, creio que muita gente conhece eucalipto né, nossa região que mais tem eucalipto, devido a grande, na realidade três grandes indústrias de papel e celulose que tem na nossa região. Olha, como vocês estão vendo, tá ventando. Olha aí, por causa da chuvarada acabou desmoronando, a árvore caiu lá dentro da represa. Ali outra árvore, aqui um pé de ameixa também. Pé de ameixa. Mas eu calei daqui um dia a prefeitura vai fazer a limpeza já. Aqui um pé de pinos. Ali a represa do outro ângulo. Vale a árvore que desmoronou e caiu dentro do rio. Com certeza daqui um dia eles já vão arrumar. Olha só, vamos ver se consigo mostrar as peixinhas. Tem bastante peixinha né, deixa eu ver se dá um zoom. Vocês vão conseguir ver no vídeo aí, tem bastante peixinha. Hum, que bonitinho. Água bem limpinha. Olha aí, deixa eu ver aqui, só vai atrapalhar um pouquinho mas dá para ver. Não esquece do joinha meus amigos. Ali tem bastante peixinha, vou ver se eu vou dar um zoom. Olha aí ó. Que coisa linda né. Aguinha. Aqui tem bastante comida em abundância para eles, tem bastante vegetação aquática. Tem bastante peixinha que não vai dar por causa do sol. Tem bastante peixinha que não vai dar por causa do sol. O filhote de Taraíra, vamos mostrar aqui. Bem pequenininho, né? Olha ali. Esse aí vai devolver na água, né? Então joga lá, vamos ver. Vai devolver pra ficar um pouquinho maior, né? Como que é o teu nome, Fih? Léo. Léo. O Léo vai devolver, ó. O filhote de Taraíra, olha lá. Foi embora! Daqui um dia ele já tá de cabelo branco. Olha que coisa linda, olha aqui a represa. Praça Pedro Cortez, aqui na região do bairro Sem Casas, em Telemacoborba, Paraná. Olha aí, meus amigos. Que praça linda, maravilhosa. Três lagos. Como vocês viram no vídeo aí, tem peixe mais pequenininho. As piazadinhas estão pescando ali, estão devolvendo os filhotinhos. Mas, com certeza, tem grande também. A praça bem cuidado, parabéns aí pra administração pública. Esse é a talia onde desmoronou, né? Mas, com certeza, eles já vão vir mexer daqui um dia, que tá chovendo muito aqui na nossa região. E hoje que fez a estiagem. Você que não é inscrito, se inscreva. Você que já é inscrito, não esquece do joinha. Comentário. Aqui, colocar essas pedras bonitas aqui, ó. Um jardim, olha que bonito. A palmeira. Aqui fiz essas colunas aí, né? De eucalipto e concreto. Esse ficou chique show. Tchau, tchau.